Quarenta dias sem te ver Que saudade de você Nem me lembro do último abraço Tão ilhado Passo as fotos no celular Sem saber qual vou postar Quero resgatar a vida No olhar Meu caro amigo Que saudades Querido mundo está em convulsão Desperindo um castigo Que a gente não vê Tem um louco na direção Voando na contramão Levou o nosso amor A percussão Levou teu abraço Retrocedemos Um passo Para avançarmos Um milhão Quarenta dias sem te ver Que saudades Que saudades Eu vou postar Quero resgatar A vida No olhar No olhar A percussão Levou o nosso amor A percussão Levou teu abraço Retrocedemos Retrocedemos Um passo Para avançarmos Um milhão Até já